Gênesis, capítulo 2, versículo 7, presta atenção nessa palavra aqui. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Esse passou a ser alma vivente, sugere que o homem foi feito morto. É. O homem foi feito sem vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Para que isso? Para vocês a tela, hein? Me dá isso aqui, pega aí, pastor. Vocês a tela, hein? Você tirou o cabo do rodo para fazer isso? Mostra lá, levanta aí. Está abençoado. Você trouxe lá do Ceará esse negócio? Misericórdia. Mas conseguiu a vitória, em nome de Jesus. O homem foi feito sem vida. Presta atenção. Passou a viver a partir do sopro, do sopro de Deus. Isto quer dizer que a vida do homem sai de onde? De dentro? De Deus. Não tem outra fonte. E no versículo 8 diz assim, E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente e pôs nele o homem que havia formado. Quem já plantou alguma coisa? Levanta a mão. É a profissão mais antiga. Será que eu posso chamar de profissão? Porque é tão simples plantar. Não é simples? É tão simples. Um agricultor, um trabalhador da roça, ele tem muito conceito neste mundo? Ele é muito bem quisto, bem visto? Ele tem muito valor neste mundo? Não. Não. Ele não precisa estudar para saber plantar. Não precisa ser conhecido. Normalmente são pessoas simples. E o primeiro agricultor, aliás, a Bíblia diz que ele é o agricultor. Chama-se Senhor Deus Todo-Poderoso. É. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Quem foi que plantou? Deus. O primeiro agricultor. Ele plantou um jardim. E ele colocou o homem para cuidar desse jardim. para administrar. Assim é a vida, assim é o ser humano. Deus cria todas as coisas e ele vai delegando as pessoas. Você cuida disso, você cuida daquilo, você faz isso. E o homem tem que ter consciência disso. Então, o homem foi colocado no meio de um jardim. É. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Deus botou o homem no jardim. Quer dizer, Deus fez o homem bendito. Nesse jardim não tinha farmácia, não tinha hospital, não tinha presídio. Nesse jardim não tinha delegacia, não. Lá não tinha corrupção, prostituição, drogas. Esse jardim ele era de paz. E no final do dia, Deus costumava passear no meio desse jardim. Todo final de tarde, a presença de Deus passava no jardim. E o homem, ele se sentia bem com a presença de Deus. Isso confortava, isso trazia sossego para o homem. Porque o homem não tinha conhecido ainda a maldição chamada pecado. O homem era bendito. no mundo há aqueles que são benditos e aqueles que são malditos. os benditos. Os eles se completam com a presença de Deus. Os benditos se satisfazem, se realizam na presença de Deus. Os malditos têm raiva, têm ódio, têm pavor, têm medo. É. Enquanto tem uma multidão aqui de benditos, tem aqueles que como ouvimos ainda pouco, que ainda estão na maldição, olham com maus olhos para nós. O bendito olha para mim e fala, ali está um homem de Deus. O maldito olha e fala, ali está um enganador. É. É desse jeito. Eu mostro na Bíblia, provo na Bíblia, palavra. Agora, de quem é a culpa? Por que eles são malditos? Por que há alguns que são malditos? E outros que são benditos? O que é isso? O homem foi feito bendito, foi colocado no meio de um jardim. Hoje tem alguns na cadeia, tem outros no hospital, tem outros na Cracolândia, na Sarjeta, enfim, tem uns matando, roubando, fazendo todo tipo de imundície, corrompendo, porque o homem se perdeu. e aí, no versículo 15, diz assim, tomou, pois, o senhor ao homem e o colocou no meio do jardim do Éden para cultivar e guardar. E o senhor lhe deu esta ordem, e o senhor, Deus, lhe deu esta ordem. de toda a árvore do jardim comerás livremente. Presta atenção na ordem, quem foi que deu a ordem? Deus. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse de toda a árvore, quer dizer, uma infinidade de árvores. Tinha muitas árvores no jardim e Deus falou para o homem comer de todas menos uma que era dele. e esta árvore foi criada exatamente para provar o homem na sua obediência. É, no temor do Senhor. Deus ele ele deu a liberdade, ele deu o livre arbítrio, mas ele colocou ali o bem e o mal. É, o bendito ele escolhe o bem e o maldito o mal. Deus falou você pode comer de toda a árvore, menos aquela ali. e o homem ouviu isso. E o homem sabia que tinha sido colocado ali por Deus. Aliás, ele só conhecia Deus. E ele se sentia bem na presença de Deus. Quando Deus passava ali no jardim, o cair da tarde, o homem se realizava. o bendito ele é assim, o bendito, por exemplo, você, se você ficar muito tempo sem vir à igreja, você começa a se sentir incomodado, aflito, é como se faltasse um pedaço. Quem concorda comigo? Porque você é bendito. Porque você é bendito. O maldito ele já sente o contrário, você chama ele para vir à igreja, ele às vezes tem até vontade de vir, mas ele tem medo. Você percebe que ele tem medo, ele fala, eu tenho a minha religião, eu não sei, sem falar daqueles que xingam, eu não gosto daquele sujeito, é, esse é o maldito, mas ele não sabe o que é maldito. A Bíblia vai provar isso para nós também, daqui a pouco. Então, o homem recebeu a ordem de Deus, e Deus falou, o dia que você tocar naquilo que é meu, comer daquela árvore, você vai morrer. Olha só, aí no capítulo 3, diz assim, mas, a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Olha só, rapaz, a serpente fez uma pergunta, serpentes falam? Sim ou não? Então, quem é que estava falando ali na serpente? Satanás. É. O opositor, o adversário de Deus. É. Satanás, ele tem um único projeto. E esse projeto dele leva o ser humano à destruição, à perda da salvação. Esse projeto dele faz guerra no mundo, traz fome e todo tipo de peste, de moléstia. Esse projeto dele, ele é tão terrível, que tirou um homem do jardim e botou na favela. Tirou o homem do jardim, o homem que se sentia tão bem na presença de Deus, passou a ter medo da presença de Deus, por causa do projeto de Satanás. Olha o que que a serpente perguntou. A serpente perguntou uma coisa que ela já sabia. só que ela tentou ver se bate com aquilo que Deus disse. Deus disse assim, volta lá, comerás, está escrito comerás aí, meu filho? Come, não, não, não é isso não. Ele disse comerás. de toda a árvore do jardim comerás, o quê? Quem disse isso? Deus disse não comerás ou disse comerás? Comerás. Agora veja o que a serpente pergunta, veja. Veja o que a serpente perguntou, ou seja, o Satanás. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. A serpente, ó, é certo que não morrereis. Deus disse o quê? Se comer, e a serpente disse o quê? Se comer, não morrerás. A serpente estava dizendo o seguinte, Deus está enganando vocês, é, como não tinha nenhum sacerdote, nenhum apóstolo, nenhum pastor, nenhum pregador no jardim, para a serpente despistar as pessoas, porque a serpente hoje não ousaria dizer Deus está enganando vocês, ela diz assim, o apóstolo está enganando vocês, o profeta está enganando vocês, o pastor está enganando vocês. Como não tinha nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum profeta, a serpente disse, Deus está enganando vocês. Disse ou não disse? Deus disse, quem comer desta ave acontecerá o quê? A serpente disse, é certo que não morrerás. Deus está mentindo, disse a serpente. foi o que a serpente disse e a serpente continuou dizendo isso. Embora a serpente tenha muita dificuldade com essa obra, por causa dos milagres e da forma como Deus nos dá a palavra, ela continua dizendo, essas pessoas que assistem o programa e que declaram que não gostam de mim e continuam assistindo, é gente que não quer tocar na árvore de Deus, ou seja, não quer desobedecer, mas a serpente continua enganando essas pessoas. e a serpente ela engana, mas ela se apresenta como verdadeira e ela diz, é Deus que está enganando, mas hoje ela não usa este nome, não diz Deus, ela diz os pastores, as igrejas, os bispos, enfim, de várias maneiras, então, no passado, quando o homem estava no jardim, e o homem não precisava de hospital, de farmácia, de delegacia, de tribunal, o homem não precisava de remédios, de calmantes, não, o remédio do homem era a presença de Deus que se apresentava sempre ao cair da tarde, passeando ali, a fragrância dele, é, hoje o homem está meio que perdido, desorientado, perturbado, amaldiçoado, o remédio foi dado de novo, o primeiro remédio, a presença de Deus, primeiro Deus fez o homem, o homem não tinha vida, aí ele soprou vida no homem, e eventualmente o senhor vinha, passava ali, ao cair da tarde, você encontrou essa parte, eu falei umas quatro vezes, você não mostrou que o senhor passava ali, quando o homem fugiu dele, mostra lá, por favor, quando, não, cadê o passava, a, quando ouviram a voz do senhor que andava no jardim pela virada do dia, pela virada do dia, quer dizer, quando o dia estava passando a ser noite, Deus fazia o que? Andava no jardim, é, esse era o remédio do homem, no final do dia, Deus se apresentava e passava ali, o próprio Deus, e aí o homem sentia segurança, sentia paz, sentia força, sentia conforto, consolo, o homem sentia prazer na presença de Deus, hoje a maioria sente o pavor, medo, tem alguns que até vêem a obra de Deus como uma ameaça, como um perigo, essa semana alguém mandou uma mensagem e disse que estava passando uma reportagem sobre a igreja no Rio Estoritiano, um canal internacional, um canal de história, quem assistiu? e esse canal, os repórteres foram na casa de uma mulher que foi curada de lepra e outros testemunhos, a reportagem foi muito boa, mas aí um sabichão lá, um intelectual, um cabeludo, deu o depoimento e falou, quando investigam esses milagreiros, acaba por se revelar a fraude, falou assim, eu sou investigado dia e noite há muitos e muitos anos, quem sabia disso? Muitos e muitos anos, é? Então, veja este homem cabeludo, que se diz intelectual, como é ignorante, como é ignorante, investigar os milagreiros, acaba por se revelar a fraude, quer dizer, investigar uma igreja, que o menor culto do apóstolo tem 20 mil pessoas, no meio das quais, gente que dá aula para professores, um dia desse, uma mulher deu o depoimento aqui, ela é professora dos professores, quem viu isso aí? Médicos, delegados, juízes, desembargadores e autoridades políticas fazem parte dessa obra, os próprios investigadores, a maioria, os que já investigam há mais tempo, já andam com a toalhinha e já deram testemunho também, não é? Falei com a besteira? Não. Então, é, olha a ignorância do sujeito, mas o homem não foi feito assim, o homem foi feito para ter prazer na presença de Deus, o homem foi feito para se realizar na presença de Deus, mas a desobediência tirou o homem do jardim e como Deus costuma passear no jardim, o homem foi expulso de lá, então ele perdeu o acesso que ele tinha à presença de Deus, o livre acesso, ele tem medo da presença de Deus, ele se assusta, e a serpente continua dizendo, você está sendo enganada, a serpente diz, é, mas hoje é mais fácil para a serpente dizer, o Valdemiro está te enganando, o fulano lá da outra igreja está te enganando, o cicrano está te enganando, hoje a serpente trabalha assim, as igrejas estão erradas, assim que a serpente trabalha, não é só contra a igreja mundial, do poder de Deus, é contra toda a igreja que prega a palavra, algumas igrejas no mundo foram encarregadas de reconduzir o homem ao jardim, é, por que reconduzir? Conduzir uma segunda, uma segunda vez, que o homem foi feito dentro do jardim, é, você consegue, você consegue, no pensamento, separar, distinguir, eu vou dizer que, o homem vivendo num hospital, ou na cadeia, ou numa favela, num barraco, é qualidade de vida, o homem vivendo no jardim, não estou falando de jardim bairro, não, estou falando de jardim mesmo, jardim de verdade, o homem vivendo num jardim, se eu pensar, a gente vê qualidade de vida, no meio das plantas, das flores, dos pássaros, um rio passando no meio, foi assim que o homem foi colocado na terra, é, e satanás através da serpente, disse, Deus está enganando você, falou para o homem e para a mulher, Deus está enganando vocês, é certo que você não vai morrer, a serpente disse, é certo que disse que o homem morreria ou não? Se comesse da árvore proibida? E a serpente disse o quê? Em quem o homem acreditou, em Deus ou na serpente? Na serpente. Só que a serpente, ela tem um jeito muito especial de falar, de se apresentar, a Bíblia, ela diz que ela é a mais sagaz, o que é isso sagaz? Esperto? Hein? É, olha lá, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, é a mais astuta, a mais sagaz, ela se apresentou de uma maneira e ela convenceu o homem que Deus estava errado. É. tinha alguma árvore ali que a serpente criou? Que o satanás criou? Tinha muitos animais no jardim, sim ou não? Qual deles o satanás fez ali? Fez algum? Nenhum. Nenhum. qual dos dois que o satanás fez? O Adão ou a Eva? Nenhum também? O rio que cortava o jardim foi o satanás que fez? Quem plantou o jardim? Foi o satanás ou foi Deus? Uai! me ajuda aí nem um cipozinho, nem uma planta foi o satanás que fez? Mas ele conseguiu convencer o homem. Ele conseguiu convencer. Quando Adão e Eva olhavam, uma árvore mais linda do que a outra, uma árvore, cada árvore mais frutífera do que a outra. Até a própria árvore do bem e do mal, a Bíblia diz aqui que quando a mulher olhou para ela, viu que era agradável, bela aos olhos, boa para se comer aparentemente. Deus fez tudo perfeito lá. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Quer dizer, Deus fez tudo, tudo. Eu preguei uma mensagem essa semana que diz que Deus fez a terra e tudo que a terra produz também foi Deus. Satanás nunca vai poder te apresentar algo que venha diminuir a obra de Deus. Alguém disse para mim, por que que você apóstolo não processa um sujeito que grava demônio falando ele próprio dizendo que é o diabo que faz essas obras na sua vida na sua igreja e que na dele é Deus. Por que que você não processa? Perguntou para mim. Um advogado eles usam o seu nome falando lá eu falei ele não processo porque desde o princípio Satanás tentou imitar Deus não conseguiu depois tentou dizer que Deus estava errado e que ele estava certo mesmo sem ter uma obra sequer para apresentar e Deus sempre permitiu isso porque Deus deu ao homem inteligência para colocar numa balança o que Satanás faz e o que ele Deus faz se é Deus de verdade que faz aquilo que Deus faz vai fazer pender a balança o diabo nunca vai conseguir imitar nunca 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 e eu tenho certeza absoluta disso se algum dia você chegar aqui e falar apóstolo eu conheci um lugar que o diabo se apresenta e diz que ele ele está lá e ele faz essas coisas mais do que o senhor mostra aqui então eu estou enganando você eu desafio Satanás e os servos de Satanás a apresentarem a este mundo o que eu na minha insignificância apresento porque o meu Deus é que faz eu desafio eu desafio é a mulher olhava para uma árvore os galhos carregados coisa linda quem fez olhava para outra super carregados frutos abundantes quem fez olhava para o rio peixes água límpida transparente quem fez tudo e a serpente o diabo disse Deus está enganando vocês hoje ele não vai dizer Deus está enganando não ele vai dizer o fulano a igreja tal é é desse jeito é a única coisa que ele pode fazer é dizer porque a igreja que é de Deus a igreja que é de Deus ela vai sempre mostrar o que satanás nunca será capaz de mostrar nunca nunca ela vai sempre mostrar ó a primeira preocupação de satanás em relação a essa obra é tirar da televisão eu não sei se você percebeu as pessoas subindo no altar eu vi na televisão eu conheci na televisão eu abracei a televisão eu vi na televisão é porque a estratégia dele primeiro ele tentou aplicar a mesma estratégia lá do jardim satanás já é velho já satanás já é velho de guerra ele tentou a primeira estratégia lá do jardim tentou a mesma dizendo não é de Deus não não foi aí você olhou peraí isso não é de Deus eu lembrei de uma palavra que falaram para o sujeito assim ó dê glória a Deus porque esse homem que te curou não é de Deus não ele não guarda o sábado aí o cego falou bom eu não conheço ele né se é de Deus ou não isso eu não sei eu só sei que eu era cego e agora eu vejo ai 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 olha lá lá no jardim como só tinha o Adão e Eva de gente o diabo usou quem? a serpente mas quando Jesus abriu os olhos do cego o diabo usou quem? o homem e hoje o diabo usa quem? o homem olha o que o diabo falou lá em João 9 ó olha o diabo pode agradecer a Deus mesmo porque esse homem não é de Deus olha lá o que ele disse? o cego? se ele é pecador eu não sei uma coisa eu sei eu era cego e agora eu vejo ai teve um outro que falou assim esse tal de Jesus tem demônio e enlouqueceu chamaram Jesus de endemoniado gente um dia eu estava tão brabo eu estava eu estava cuspindo maribondo tem um besouro grandão assim que diz que se ferro fica 24 horas um pretão que Manguaguá Manguaguá na cidade eu estava cuspindo aquilo ali uma meia dúzia assim por hora por quê? porque um bispo chegou na televisão e falou assim Valdemir é endemoniado esse milagre é o demônio que faz eu fiquei tão brabo aí eu abri a Bíblia quando eu abri a Bíblia para ler estava lá ele é endemoniado e enlouqueceu mas não era eu não olha lá estava falando de quem? ele tem demônio e enlouqueceu porque eu ouvi eu falei peraí por que eu estou brabo se chamaram Jesus de endemoniado e eu vou chamar de que? de lubisome de cramunha é peraí se chamaram o santo de endemoniado e o pecador então vamos chamar de oi de boi de capivara de lubisome mula sem cabeça é eu falei meu Deus por que eu estou brabo? aí eu comecei a cantar entra na minha casa peraí se chamaram o mestre o santo de endemoniado e eu vou chamar de que? mas disseram aí alguém falou assim peraí esse jeito de falar não é de endemoniado pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos olha lá então um profeta um apóstolo um pregador que não tem os frutos não sobrevive nesse mundo sabia? é uma igreja que não tem o poder de Deus não vai pra frente nesse mundo porque é implacável dê glória a Deus porque a sua igreja tem o poder de Deus é do contrário do contrário você não ia ter sossego nem na sua casa nem no seu trabalho nem nas ruas nem em lugar nenhum lugar nenhum todo mundo ia dizer ó o seu líder é isso a sua igreja é aquilo e não sei o que e papapá e você não ia poder falar nada apresentar nada mas uma mulher subiu aqui e disse glória a Deus que mandou um anjo uma tal de Luzia com um paninho e meu filho ressuscitou praticamente você sabe o que quer dizer isso ó tem uma que eu não sei eu não sei que dia que foi tem uma que testemunhou um dia desse e falou uma macumbeira me deu uma toalhinha alguém ouviu isso? quem ouviu isso? que dia que foi isso aí? foi aqui? foi no Brás? eu ouvi isso eu ouvi isso eu fiquei meio cabreiro falei puxa então as serpentes continuam trabalhando e continuam sagaz é enquanto houver mundo as serpentes vão continuar trabalhando mas as árvores frutíferas são mais e maiores e são estarão sempre em evidência ou seja a única coisa que a serpente vai poder apresentar são palavras contra a obra mas a obra que é de Deus que representa as árvores vão sempre apresentar os frutos ou vai sempre apresentar os seus frutos a obra e aí e aí cabe o ser humano as evas né a perceberem que satanás vem com as palavras contrárias a obra e a obra vem com os frutos que só Deus pode fazer não é difícil não é difícil satanás fala contra a obra mostra os frutos e a serpente ela falou é certo que você não vai morrer pode comer é que Deus não quer ralar porque Deus sabe que no dia em que dela comer se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal é a serpente deixou a mulher curiosa quando você comer você vai ser igual a Deus falou pra ela é pode comer aí a mulher comiu e quando o homem chegou ela deu pra ele também ambos comiram e os olhos se lhe abriram ou seja o homem só conhecia o o bem o homem só conhecia o bem é a única coisa que o homem conhecia era o bem aí o homem passou a conhecer também o que? o mal então só existia o bem na vida do homem mas quando ele desobedeceu ele conheceu também e num daqueles dias numa daquelas tardes que o senhor costumava passear no jardim quando o senhor entrou no jardim o homem correu e se escondeu o homem e a mulher mostra lá o homem sempre fazia isso quando Deus se aproximava dele? não o homem se sentia seguro sentia paz sentia alegria sentia prazer mas um daqueles dias que Deus se apresentou o homem teve medo de Deus teve vergonha de Deus o homem se escondeu de Deus hoje a maioria se esconde de Deus quem já percebeu isso? quando você vai falar de Deus pra alguém a serpente que está ali sempre próxima deste alguém talvez até na vida deste alguém às vezes chega a chamar você de bobo você é bobo você fica aí nessas igrejas eu não vou em igreja a serpente diz pro sujeito assim Deus está em todo lugar a serpente falava pro meu pai assim até debaixo de uma árvore olha só a serpente sempre gostou de uma árvore é? eu não entendia não o meu pai falava assim o meu pai falava assim quando eu era pequeno meu filho você viu o seu pai não vai igreja não mas Deus se busca debaixo de uma árvore em qualquer lugar eu não entendia sempre falava o negócio debaixo de uma árvore depois que eu fui entender que a serpente sempre adorou uma árvore olha a história dela da danada ela sempre gostou de uma árvore é? e ali da árvore ela sugere que as pessoas tenham medo de Deus tenham vergonha de Deus se afastem de Deus tudo através da desobediência você não tem medo de Deus tem? mas você já teve eu estou falando de temor temor a palavra temor quer dizer medo mas não o temor do Senhor é por incrível que pareça você que é o grande conhecedor da gramática talvez você nem entenda é mais fácil simples entenderem porque temor traduzindo é medo só que temor do Senhor traduzindo é amor é porque foi isso que Abraão sentiu quando Deus falou Abraão eu quero o seu filho vai lá e mata o seu filho por mim eu ouvi uma mãe dizer não sei se foi hoje aqui acho que foi hoje aqui que ela orou a Deus e falou assim ó troca minha vida pela vida do meu bebê quem ouviu isso? você acha que Abraão também não faria isso? então o que que leva um homem a sacrificar o próprio filho para Deus não é o medo porque se fosse o medo ele diria eu não vou dar ele que me mate não é verdade? mas é o temor que traduzindo vira o que? amor é desse jeito é a serpente quer que os homens sintam medo de Deus vergonha de Deus pavor de Deus e se afastem de Deus é isso que a serpente quer e Deus quer trazer o homem de volta para o jardim porque ele foi expulso do jardim dentro do jardim não tinha nada dessas imundícias que a gente conhece aqui nesse mundo e não tem e não tem então ele quer trazer o homem de volta para o jardim mas a serpente continua a trabalhar a serpente continua a trabalhar a serpente diz assim ele está te enganando ele quer o seu dinheiro um golpe duro na vida da serpente foi esse ministério ter nascido porque ele prega que o milagre é de graça golpe duro no projeto da serpente ela não é verdade é então presta atenção ela diz assim Deus não quer isso para você Deus não quer aquilo e continuando diz assim os olhos do homem e da mulher foram abertos e ver que desobedeceram e percebendo que estavam nus cozeram folhas de figueira fizeram cintas para si quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela virada do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher porque entra as por entra as árvores do jardim e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde estás ele respondeu ouvi a tua voz no jardim porque estava nu tive medo e me escondi gente por favor preste atenção Deus é tão extraordinário tão longânimo tão compassivo tão misericordioso que mesmo o homem tendo desobedecido pecado caído Deus falou com o homem e o homem ouviu ouviu a sua voz Deus hoje tem falado com todos os homens Deus fala com homens na prisão Deus Deus fala com homens em casa Deus fala com homens no hospital Deus fala com homens na igreja Deus fala com homens nas ruas Deus fala com homens católicos com homens evangélicos com homens espíritas com homens judeus com homens muçulmanos Deus fala com todos os homens nem todos conseguem ouvir alguns até ouvem mas se escondem Deus falou com o homem que estava prestes a ser expulso do jardim Deus falou com o homem que estava no pecado na desobediência Deus falou com o homem que estava pendendo para o lado da serpente o homem que acreditou mais no satanás do que nele mesmo assim ele falou com o homem mas quando ele fala com o bendito o bendito cresce se aproxima dele se fortalece se sente seguro se sente à vontade quando Deus fala com o bendito ele se fortalece quando Deus fala com o maldito ele se esconde ele foge ele tem medo ele blasfema murmura reclama ele às vezes nem reconhece a voz de Deus muitos reconhecem e tornam-se benditos outros não reconhecem e continuam na maldição se quer ver um exemplo quando Daniel acho que é Daniel 10 Daniel era maldito ou era bendito? Daniel diz assim quando ele falava comigo eu me senti forte ele não fala um negócio assim? Daniel fala é Daniel capítulo 10 se eu não me engano perdão Daniel é 4 e 10 né? quando Deus fala quando Daniel jejuou acho que é 4 e 10 bom eu não me lembro muito bem agora eu sei que ele diz assim quando Deus falava eu preguei aqui um dia desse quando ele falava comigo eu me senti forte e ele disse levanta Daniel homem muito amado porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração não encontrou não meu filho? eu quero ouvir quando ele falava você não me achou não hã? olha lá quando ele falava comigo ele disse quando Deus fala com o bendito bendito isso se fortalece olha lá não não é isso ele fala quando ele falava comigo eu me senti forte é me fortaleceu as palavras do Senhor fortalecem os benditos eu disse eu disse essa semana mais para os bispos pastores falei na televisão que Deus ensina que maior que o milagre é a palavra dele quando ele entrou num dos barcos de Simão ele deu prioridade a palavra não foi? quem olha essa igreja lá de fora pensa que é só milagre não sabe que as milagres acontecem exatamente por causa da palavra ele achou lá no versículo 15 19 perdão olha lá e disse isso é Deus não temas homem muito amado pai seja contigo ser forte e ser como é que é? ao falar ele comigo fiquei o que? tá vendo? eu sou temoso meu filho quantos eu não achar eu não vou parar de falar que eu sei que existe é qual é o ah eu falei quatro não falei dez primeiro não falei e se eu mandar puxar a gravação você aceita que tá errado ou não? ele tá dizendo que eu falei quatro primeiro eu falei o que? e brito você não foi lá no dez eu falei dez tá gravado lá e vai passar logo tá gravado ao falar ele comigo fiquei o que? vocês acharam aí? na sua bíblia? Daniel era maldito ou bendito? quando Deus fala com o bendito ele fica o que? fortalecido a palavra de Deus fortalece o bendito quando ele falava comigo eu fiquei fortalecido ele tava fraco ele tinha caído caído assim desmaiado quando ele falava comigo eu fiquei fortalecido e disse fala meu senhor pois me fortalece pois me fortaleceste olha assim é o bendito você que é bendito de Deus você sente falta de ouvir a palavra é e quando você a ouve você fica fortalecida fortalecido mas o maldito ele faz de tudo pra não ouvir mas quando ele mas Deus dá um jeito pra ele ouvir a si mesmo mas quando ele ouve as vezes ele se esconde ele tem vergonha porque a palavra é luz e a luz expõe a nudez sabe os homens amaram mais as trevas do que a luz João 3 porque as suas obras eram más os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más é então o mundo é assim é a palavra de Deus fortalece os benditos mas os malditos se escondem dela não gostam de ouvi-la mas Deus quer Deus quer trazê-los para a bênção para o jardim de volta então Deus continua falando mesmo com aqueles que estão em pecado Deus continua falando e Adão disse eu ouvi a sua voz tive medo fugido a sua presença porque percebi que estava nu é está lá é e aí Deus executou o grande plano para trazer o homem para o jardim Deus fez o filho dele maldito eu estava lendo essa madrugada às duas horas da madrugada eu levantei fui para a sala e estava lendo Deus fez o filho dele maldito primeiro lá em Deuteronômio 21 se não me engano no finalzinho Deus ele diz assim quando alguém pecar gravemente olha lá se alguém houver pecado passivo de pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro e o seu cadáver não permanecerá o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite mas certamente o enterrarás no mesmo dia por quanto que for pendurado no madeiro é maldito o que for pendurado no madeiro é o que? maldito de Deus não é fácil convencer o mundo disso a humanidade qual foi o ser ou qual é o ser que Deus mais amou e mais ama? qual foi? a capivara o chipanzé não está esquecendo nem a Bíblia não? este é meu filho amado em quem tenho prazer quem falou isso? você está referindo a quem? que humanidade só a Bíblia é diferente da minha a minha diz que o ser mais amado chama-se Jesus Cristo está escrito Deus declarou isso não está escrito na sua? ele não declarou isso? este é o meu o que? o herdeiro e lá em João capítulo 1 o que ele fala dele? o que a Bíblia diz dele? a respeito dele no princípio era e o verbo era o verbo o verbo estava primeiro com Deus estava com Deus e o verbo e o verbo versículo 3 todas as coisas foram feitas por intermédio ele e quem? nós estamos falando de quem mesmo? não é verbo o assunto não é verbo? estou falando de verbo não é verbo? a Bíblia está falando de verbo? o verbo estava olha lá todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo e sem o verbo nada do que foi feito e esse verbo era quem? era Jesus tudo foi feito por causa dele para ele tem até a música que a Raquel canta tudo foi feito para ele por intermédio dele é puxa, está tão gostoso agora que eu vi que tem que contar está na hora de começar a reunião meu Deus então gente Deus ele dá tanto valor ao ser humano o homem que o desobedeceu que desobedece que tem vergonha dele você sabia que tem gente dentro da igreja já já está dentro da igreja e continua com medo de Deus com vergonha de Deus tem gente que tem até medo de um colega de um parente de um familiar descobrir que está vindo na igreja esse ainda não é bendito porque o bendito ele se alegra quando Deus vem passear no jardim dele ele se sente orgulhoso será que eu posso empregar isto o bendito de Deus ou os benditos de Deus se sentem orgulhosos tem prazer em dizer eu sou de Deus tem igreja que até o líder peraí peraí tem igreja que até o líder tem vergonha ele diz para o povo não saudar com a paz do Senhor ele diz para o povo não dizer que é crente diz um monte de besteira quando Jesus falou para Tomé seja crente e não um credo falou ou não falou e quando Jesus chegava ele dizia deixo Deus a paz a minha paz a minha paz Deus dou o homem de Deus a mulher de Deus não tem vergonha dos ensinamentos do Senhor quem tem é porque não é bendito ainda então Deus pegou o filho amado o que tinha de mais precioso e tornou ele o que? maldito está escrito ou não? ele falou maldito todo aquele que foi pendurado eu não sei se é em Gálatas tem uma outra três é isso mesmo meu filho é você fala que eu não falei olha lá ah meu Deus o cabelo branco mostra lá meu filho então Deus ele olha lá Deus Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição e nosso meu Deus dá vontade dá vontade meu Deus só fica gente pegando a palavra e dizem fora que aqui só tem milagre aqui tem tudo que o homem precisa olha só a serpente não pode te acusar a serpente quer ver você fora do jardim porque lá ela pode escravizar humilhar porque quando Deus sai para passear ele passeia onde? ele passeia dentro do jardim está escrito lá sempre sempre na virada do dia o Senhor está passeando no seu jardim mas lá em casa não tem jardim não não é na sua casa ou no seu barraco não é na casa de Deus que é o seu coraçãozinho é lá que ele vem passear às vezes você está tristinho está preocupado está aterriado e ele chega ali no seu jardim para passear mas quando você ouvir a voz dele não precisa fugir para debaixo das árvores tentar se cobrir ter medo ter pavor não pode escutar quando ele fala a palavra dele nos 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 fortalece Deus maravilhoso é nos fortalece a palavra dele é nos fortalece ah eu queria continuar mas a gente continua depois né eu continuo lá no Brás e vocês chegam em casa ligam lá a TV quando você estiver comendo aquela macarronada aquele franguinho liga lá e pensa em mim você ouviu galego você que está chorando aí Deus está te fortalecendo hoje sabia a todos nós aí o seu marido fala assim eu não entendo essa mulher ela acabou de chegar da igreja vai assistir esse negão de novo aí a mulher fala pro marido aí a mulher fala eu não entendo meu marido até um dia desse eu queria nem saber de igreja agora vai lá fica três horas com esse Valdemiro volta aqui liga no Valdemiro de novo a mulher fala não não porque está atrapalhando aqui eu estou falando eu estou falando então hoje em dia está até mais difícil é mais fácil a mulher é mais fácil a mulher falar pro homem você ficou na igreja até agora e ainda vai ligar nele por que que é mais fácil tem mais homens na igreja do que a mulher quer dizer hoje eu não sei né mas no passado levanta a mão os homens deixa eu ver pode abaixar você levantou as duas rapaz que eu vi as mulheres os homens tem mais homens que mulher e o homem ele é mais incrédulo comprovadamente mas a mulher é mais fácil a serpente enganar é bíblico isso ou não? a serpente não conseguiu enganar o homem quem conseguiu enganar o homem? a mulher então presta atenção nós vamos continuar daqui a pouco tá? daqui a pouco tá tendo uma reunião aí pastor? vamos orar vamos apresentar o pão o cálice fica de pé por favor quem entendeu a palavra? a palavra nos mas eu não terminei ainda eu vou continuar daqui a pouco vamos dar uma pausazinha daqui a pouco eu continuo só que aí você vai estar em casa comendo um franquinho ou um bifinho com batata frita ou uma verdurinha essa semana eu comi uma verdura que vocês talvez não saibam o que é verdura folha de batata você não sabe o que é isso, né? mas é verdura, sabia? é melhor do que couve oi? é? acabou? graças a Deus não meu filho, não dá tempo mais não eu tô atrasado já, tá filhinho? mas vou lhe dar um abraço pode trazer ele aqui você lembra desse menino aqui, ó? vem cá mãe quem lembra desse menino? um abraço um abraço e desce o pastor não resenha não, meu filho volta pra lá também, você tô atrasado levar pra quem? ele tá sempre preocupado com alguém tá certo esse menino tá sempre pedindo a toalhinha pra levar pra alguém que legal, hein? também, né? quem lembra do milagre? quem lembra? a serpente pode contrariar isso aí? aí a serpente chega isso não é verdade a serpente é terrível pai querido consagra o pão e o cálice anjo com teu poder e através deles fortalece mais ainda abençoa santifica faça-os crescer faça-os vencer tornando-os benditos do Senhor meu Deus converta esses corações tua palavra diz que o homem que não se converter que não se converter o Senhor já está afiando a espada contra ele então pai abençoa abençoa o pão e o cálice porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei que o Senhor na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomar e comer isto é o meu corpo que é partido por vós e semelhantemente também depois de sear tomou o cálice dizendo este é o cálice da aliança da nova aliança no meu sangue fazer isso todas as vezes em que beber disse memória de mim coma do pão e beba do cálice igreja agora receba a vida em nome de Jesus adora o Senhor agora derrama o seu coração e adora se existe um lugar adora o Espírito do Senhor para ficar perto de ti me diga se há algo a fazer que me leve além eu vou deixar para ver mais do teu amor se existe um lugar onde eu possa estar para ficar perto de ti por ti por favor se há algo a fazer que me leve além eu vou deixar só para ter mais do teu amor estou feche os olhos e adore a Deus e me é a sentação dos benditos de Deus amado pelo estou aqui com Deus amor te esperando com as verdades do meu céu amem amém 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 pode adorar o Senhor nessa ceia amém ceia de abençoados amém amém benditos de Deus estou estou vivendo Só diz, amado, 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 amado. Amado, 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 am e aqui eu estou o Senhor, o Senhor chama todos, mas nem todos te ouvem, eu te ouvi, e hoje o Senhor derrama as tuas bênçãos da planta dos meus pés, até o alto da minha cabeça, e me faz bendito o teu Senhor.